Se você quiser já ir distribuindo. Tem. Ah, ele já entrou aqui, mas você pode... Eu tenho que fazer os testes do som. Nada no microfone, né? Nada. Chegar dia 15. Tá ouvindo? Posso deixar aqui? Eu estou lendo. Boa noite senhoras e senhores, hoje é dia dos namorados, um dia especial para tanta gente, tanta gente que ama todo o povo que está juntinho, seu amado, seu amor e quem está esperando ainda também os namorados, porque vai chegar seu dia, você vai também amar. Então hoje nós vamos fazer uma live bem romântica aqui, com músicas passadas, canções que passaram as épocas, e só que tem assim, vamos participar com o Verso aqui, o Verso está fazendo a pizza especial, aqui na esquina 44, a pizza é com chocolate, com geleia de morango, e todos os pedidos ganharão um mimo especial cheio de amor, e uma promoção bem grande, quem tirar uma foto com a pizza e postar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aonde for, ganhará um drink, tá bom? Então quem dá esse recado é a Ana Ilvers, e eu sou o Dado de Paula, vou cantar para vocês hoje, algumas canções bem românticas, vão fazer sua noite bem agradável, você e seu grande amor, vamos lá? Para começar então, vamos fazer o mais romântico dos românticos, que é o nosso querido rei Roberto Carlos, vamos ver? Dona Ana, um abraço, um grande abraço para Dona Ana, um beijão, nesse grande dia dos namorados, vamos lá então. Vamos acertar o som do primeiro. Vamos lá, como é grande meu amor por você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito. Não é maior que o meu amor por você. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Não é maior que o meu amor por você. Eu tenho tanto pra cá. Não é maior que o meu amor por você. Não é maior que o meu amor por você. Não é maior que o meu amor por você. Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Aí Você que está acessando agora, né? Vamos lá pedir uma pizza especial Aqui no Bar do Versus, aqui na 44 Tá bom? A pizza é com Vamos ver aqui que eu não consigo lembrar Chocolate com geleia de morango E todos os pedidos ganharão Um mimo, tá? Um mimo especial de 44 Cheio de amor Nessa noite bem romântica Vamos lá A whiter shade of baile Certo? Vamos lá? Promoção de relâmpago aí Quem pedir três pizzas Vai levar uma de chocolate Durante a live Quem pedir três pizzas Promoção agora relâmpago Quem pedir três pizzas Vai levar uma grátis de chocolate com morango Ó, apensou? Você tem a comida, a sobremesa E mais um amor Junto de você Tá bom demais Vamos lá então Vamos ver? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aí, João. Obrigado, João. Tá mandando um abraço pra nós aqui, né? Isso. Ana Maria Nadaleto. Ana, um beijão pra você. Aê. Certo. Então, beleza demais. Então, vamos pensar agora em passar sexta-feira aqui de... Deixa eu baixar o som. Sexta-feira, dia dos namorados, né? Junto do seu amor. Vamos pedir aquela pizza especial. Vamos ouvir uma música romântica, né? Vamos recordar um pouquinho do que é esse romance bonito. Dia dos namorados. Tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu beber uma água. Vamos continuar. Peraí que a gente já vai já. Sim. Vamos ver uma do ar-sublar. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Mostra a pizza, mostra, mostra O que? A pizza? Ah, especial Espera aí Espera aí que vai mostrar a pizza aí, vamos ver Especial Espera aí, fala que é a pizza especial, vai todo bem Ih, tá muito deleito Não sei se dá pra ver A pizza especial, vocês viram aí? Muito da hora, né gente? Então vamos lá, Without Our Supply Essa música é bem antiga O Our Supply depois regravou E depois vem pra gravá-lo Pela Mariah Carey Se não me engano, gravou também Uma música muito bonita, né? Vamos lá É dos anos 80 No, I can't forget this leaving On your face you are believing But I can't just as to wait So it goes You always smile, but leave your eyes You sorrow show Yes, it's true Yes, it's true Yes, it's true Oh, I can't forget tomorrow Amém. 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 Deixa eu ver quem que tá. Deixa eu ver quem tá mandando aqui, que eu preciso abrir também. O João Barberta. O João, o João. Um grande abraço pra Jaque, João. Nesse casal maravilhoso aí que tá com a gente, né? Sempre, né? Amigos, grandes amigos aí. Então, dá um beijão pra Jaque, um abração pra você, João. Nesse grande dia dos namorados. Obrigado por estar assistindo a gente aí, né? Ana Paula Rossi também tá aqui. Um abração. Ah, você, desculpa. Aninha, um abraço pra você, tá bom? Pra você, pro Charles, nesse dia dos namorados. Que seja um grande dia dos namorados. Tamo em casa, tamo junto, todo mundo lutando pra fugir dessa doença, mas vamos pensar positivo, tá bom? Jesus vai ajudar todo mundo. Beleza? Beleza? Vamos seguir agora com um pouco de Elton John. Mas, peraí, deixa eu falar mais uma coisa. A promoção. Quem tirar uma foto com a pizza e postar nas redes sociais ganhará um drink, tá bom? Quem dá o recado é a Ana e o Virso aqui da Esquina 44. E tem a pizza especial, peça é a pizza especial com chocolate, tá certo? Com geléia de morango, tá? Todos os pedidos dessa pizza especial ganharão um mimo. É a pizza especial, só qualquer pedido? Todo mundo tá ganhando hoje. Todo mundo tá ganhando hoje, tá certo? Um mimo especial cheio de amor, tá bom? Ó o telefone, tá pra você ligar aqui. Se você não... Ligar não, tem que mandar o WhatsApp. O WhatsApp que você fala direto com a Ana. É o 998-980-585. Então, ó. 998-980-585. Tá bom? Dia dos namorados, 2020. Um pouco diferente do que a gente tá em casa. Mas, não perde o romance. Vamos lá com um pouco de Elton John. Deixa eu acertar aqui, tá certo? Beleza, vamos lá. Vou usar duas páginas. Tem um vento aqui, então tá voando as páginas da partitura. Quer que eu desligo o ventilador? Eu desligo. Se for possível. Claro. Tá certo. Aí... E aí... Amém. 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 Compartilha. Amém. Tranquilo. Você pode me cantar. Existe aqui o microfone aqui para você ao lado. Aqui vou. Vou deixar para você vir cantar. É do seu tempo também. Bom, verso é uma história antiga... Né. Eu conheci ele desde pequeno. o verso foi do meu coral infantil dava um trabalho gente, se eu soubesse o tempo que eu tinha coral infantil na igreja e dava um trabalho desgraçado, mas continuou ao longo todos esses anos se tornando um grande amigo, tá certo? e a gente se reencontra de vez em quando nessas paradas da vida tá bom? então verso pode vir cantar aqui, quando se quiser beleza? manda uma música pra Débora Salles Débora, vou então oferecer pra você uma música, tá? um grande beijo, Débora Salles tá bom? ela falou que tá adorando beleza, vamos passar uma duvidiz aqui, tá bom? a Déborinha é a mamãe? é parabéns mamãe deixa eu tomar uma água primeiro vamos lá não esqueça de lembrar vamos lá vamos lá Amém. 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 Débora Salles, está adorando. Beleza, Débora. Muito obrigado. Liliane Turate. Liliane, um beijão para você nesse dia dos namorados. Lá de São José, né Liliane? Eu conheço você. A gente toca na igreja. Então conhece. Obrigado, Liliane. Um abração, um grande beijo para você. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos fazer a nossa oferta aqui, né? Oferta da esquina 44, aqui do Bar do Verso. A pizza especial 44. Chocolate com geleia de morango. Todos os pedidos ganharam um mimo especial cheio de amor. Beleza? Vamos lá então, hein? O que será que é esse mimo, né? A Ana não mostrou. Mas eu imagino que seja uma coisa bem legal. E quem tirar uma foto com a pizza e postar nas redes sociais ganhará um drink. Tá certo? Um drink, gente. Se postar com a pizza aqui do casal aí vai ganhar um drink. E tem uma promoção relâmpago. também acontecendo. Durante a live, se pedir três pizzas, ganha-se especial. Tá bom? Chocolate com morango. Vamos aproveitar. Pede para a família inteira aí. Três pizzas. Tá bom? E não é caro a pizza, não. Olha o telefone. Vamos lá? 998-980585. Tá bom? Vamos tomar uma água e vamos continuar. E hoje não para. A noite é do romance. A noite é dos namorados, dos enamorados. Os casados, dos enamorados. Os que estão para casar, os que estão namorando, os que estão noivos. Tá certo? A noite é de vocês. Tá bom? E quem não pensa em casar, já pensa, pô, ano que vem, né, gente? Vamos lá. Está na hora. Amanhã é Santo Antônio. Santo casamento inteiro. Tá bom? Esse ano vai ser complicado, né? Espero que não. A gente espera que não. Mas vamos organizando já. Tá bom? Beleza? Beleza? Vamos ver outros bebidos aqui? Que o povo gosta? Eu comecei a brincar. 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 Amém. 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 Sou meio cegão, a luz aqui minha está ajudando muito. Mas a gente acha, espera aí. Aqui. John Paul Young. Amém. Love's in the air. Vamos ver. Acho que está muito alto isso aqui. Vamos abaixar um pouquinho. Aí. Abaixando um pouquinho. Tá bom. Beleza. É esse mesmo. Vamos lá então. Um pouquinho mais. Aí. Eu acho que agora está bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Don't know you'll be in your eyes But there's something I must be believing And despairing a look in your eyes One voice in the air And the history of the tree One voice in the light Love's in the air In the thunder of the sea And don't know you're just a dreamin' Don't know you think you're saying But there's something I must be believing And there's nothing I can do you believe Love's in the air 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 And the raising of the sun Love's in the air A CIDADE NO BRASIL 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 Até que eu pude ser E me figuro que por isso Mereço que eu vivo Tanto tranquilo Não me protege já Deixa eu imaginar Que não existe o passado E que machismo No mesmo instante Nos conhecemos Ei, boleirinha legal, né? E para aqueles que Também estão festejando alguma coisa, né? Vamos ver aqui Alguma coisa disso? Não vem uma italianinha, né? Champagne A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Pegar uma mais recente, né? Vamos ver. Essa é legalzinha também, né? Frejar segredos. Antes vamos fazer uma... Vamos falar um pouquinho aqui das nossas pizzas. Aqui do Bar do Verso, esquina 44. Pizza especial 44, chocolate com geleia de morango. Todos os pedidos ganharão um mingo especial, cheio de amor. Promoção de quem tirar uma foto com a pizza e postar nas redes sociais, ganhará um drink. Tá bom? Quem fala é a Ana e o Verso. Vamos lá então. Vamos ver quem tá aqui na rede social. Débora, um grande beijo pra você. João, grande beijo pra você. Vamos seguindo aí, tá certo gente? Vamos passar muito mais coisa pra vocês. Beleza? Um grande beijo pra você. Então vamos lá com o Freja. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos lá com o Freja. Vamos lá com o Freja. Numa esquina, vou numa mesa de barra Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor, uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu me arreje sem saber o que falar Mas eu desfaço e não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Com algum amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Se você hoje não tá com amor, procura Que uma hora você vai encontrar Seu grande amor Certo? E não vejo esse amor E não vejo esses namorados Porque você tá procurando o amor natural Vai lá E não vejo esse namorado E não vejo esse namorado E não vejo esse namorado Tem uma coisa interessante Todo mundo tem uma história de amor Como começou Como foi O que aconteceu E essa história é só sua É só do casal E é bonita E muitas músicas fazem presença Na vida de um casal Fazem presença no romance Então vamos lá Vou entrar um pouco de sanguinho agora Beleza? Vamos lá Aí, valeu Acerta a luz aqui pra ela ficar Pra não enxergar Agora eu acho que deu Vamos lá Nossa, Dado Só que ficou aqui Assim, desse tamanho Parece o sol Eu fiquei? Não, a luz Peraí que eu vou abaixar A tua tela aqui Porque a idade chegou Eu sou meio cegão Oi, oi Oi, oi, oi Tem que ser lá lá fora Como assim? Ó, Príncipe Acho que agora vai lá Vamos lá Oito outside Meu Meio Outro Música Tudo nasceu de brincadeira Nas cordeiras da ilusão Veio no vento sem descer Amor menino fez paixão Tô me invadindo por favor Me deixou de prazer Depois subiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcar o seu sorriso Que não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sempre no sentido da ver Me leva ao vento Me leva a caer Me leva a caer Me faça ficar junto Me leva ao vento Eu preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me faz ficar junto dela É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer Eu passo de tudo no mundo pra não te perder Tu nasceu de brinca, eu sou de bem, eu sou de bem, eu sou de bem, eu sou de bem, eu sou de bem Eu sou de bem, eu sou de bem, eu sou de bem, eu sou de bem Amor, menino, fez paixão Foi me invadindo por amor Eu sou de bem, eu sou de bem E não me deixo de esquecer E me tirou do paraíso Eu sou de bem, eu sou de bem É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer Eu sou de bem, eu sou de bem, eu sou de bem Eu passo de tudo no mundo pra lá te ver Eu passo de tudo no mundo pra lá te ver Eu passo de tudo no mundo Pra lá te ver Vamos ver uma outra música? Raça negra, né? Mas pera um minutinho só, vamos tomar uma água Vamos dar uma olhada pra galera, tá prestigiando aí, né? Aí o pessoal tá aqui, ó Tá assistindo junto comigo aqui, né? Um grande abraço pra todos vocês que estão aqui, tá bom? Beleza? Valeu, João Obrigado por essa palma grande aqui Tá legal demais Até eu vou mandar uma mãozinha aqui Vamos continuar com a nossa promoção da pista Gente, aqui do Bar do Virso Esquina 44 Pista especial 44 Chocolate com geleia de morango Todos os pedidos ganharão um amigo especial cheio de amor E promoção Quem quer uma foto com a pizza e postar nas redes sociais Ganhará um drink Quem avisa é a Ana e o Virso Olha o WhatsApp aqui 998-980-585 E promoção relâmpago Tá valendo ainda, tá gente? Até o período que a live estiver no ar Três pizzas Ganha uma especial Tá? Essa de chocolate Com geleia de morango Falou? Vamos lá Vamos acertar aqui, né? É um pouquinho só Isso aí não aconteceu Isso aí não foi É É É É É Eu venho aqui Eu venho aqui Sim Você vai Viver E Você vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei, Senhor O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei, Senhor O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz E ser feliz Seja como for O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu não pensei Que iria me apaixonar Mas o amor é assim Como uma história sem mim Que tomou a conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei, Senhor Não sei, Senhor O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei, Senhor O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Manda um abraço pro Pepe Quem? Pepe 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 Um grande abraço pro Pepe Tá bom? Pepe Valeu aí, Pepe Tá? Um grande dia dos namorados Pra você também, Pepe Tudo isso que a gente faz na vida É uma grande Tudo tem uma grande emoção, né? A nossa existência Já é emotiva E Roberto Carlos Muito bem Toda essa emoção Vamos cantar emoções? Vamos ver? Só preciso achar aqui Vamos lá com emoções Tá certo? Vou tomar uma água antes, né? Porque é bom A todos vocês que estão assistindo, né? Vamos lá O Virscula com a Dona Ana gosta muito desse tipo de música Quer gostar Vamos lá Quando eu estou aqui Eu vivo esse mundo Sentindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantos momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei Estão tantos momentos que eu não me esqueci Amigos eu ganhei Saudades eu senti Partindo E as vezes eu deixei E as vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Ser tudo o que é amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi E as vezes eu não me esqueci São momentos que eu não me esqueci São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu não me esqueci Saudades eu senti Partindo E as vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Eu faço uma vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorriu O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi E as vezes eu não me esqueci E as vezes eu não me esqueci Aê emoções Isso é mais importante, né? Ter emoções E amigos, né? A gente precisa de muitos amigos Nesse momento que a gente está em casa E os amigos falam como? Pelas redes sociais Não vamos esquecer não As amizades Que também é uma forma grande de amor Todo mundo precisa disso Emoções Vamos seguindo pra frente? Vamos lá? Vamos pegar o BG de novo? Vamos pegar um outro tipo de música Vamos ver? Vamos pegar o BG BG de novo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Vamos fazer agora... Primeiro... Aqui, a rede social, né? Aqui, a rede social... Vamos... Vamos acertar aqui uma... Ano 60, né? Bem de leve... A Fernanda pediu para você cantar Nazaré. Ah, ela... Hoje não dá para ela. Ai, que triste. A voz está muito... Eu também queria ver. Ela tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Seria legal, mas... Fernanda, fica para a próxima, se Deus quiser. We belong together. Que te vale, vamos lá. Amém. 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 Eu tenho um legame aqui. Doe. Doe? Não. Não. São músicas que a gente cantou muitos anos atrás e acaba não cantando mais. Então hoje eu estou muito preparado para isso aqui, mas não é tudo, não é tudo que dá para... Até tem Love Hearts aqui, mas eu não sei como está a situação de Love Hearts. Quando o amor se bate, manda um abraço para a Fernanda de casa. Fernanda, outro abraço para você, Fernanda, tá bom? Um grande abração. Vamos ver, Fernanda, vamos ver se dá para fazer Love Hearts. Pede uma, Fabio. Vê se eu tenho ela mesma aqui, a minha letra. Vê se eu tenho ela mesma aqui, a minha letra. Vamos ver aqui, a gente acha que Love Hearts. Vamos ver um pedacinho dela, se vale a pena. Será que dá, gente? A Ana vem me ajudar a pé, né? A Ana vai me ajudar a cantar também. Exige bastante, né? Não, mas eu vou cantar, a canção é a letra aqui, senão sem letra a gente não... É, por mês... Entendeu? Eu sei que eu tenho a letra, né? Eu não lembro de cantar. Em algum lugar, nesse monte de pasta... Não está para a alfabética? Não, não está para a alfabética. A arte de memória, né? Mas está aqui, ela tem que estar aqui. Aí, o Wilson vem cantar também, olha lá. Não sei, né, o tom que está, mas dá para a gente baixar. Já não para hoje. É, gente, a gente tem que pegar... Pegar a letra no computador. Porque ficou, ficou lá. É, que legal, olha. Eu com medo... Eu tinha medo! Agora que eu passei, está tudo aberto na Brasília. Está entupido de gente lá no posto. Bruno Dalano. Ô, Dado, manda um abraço para o Vitor, Tânia, Liliane e Brunão. Vitor, Tânia, Viviane e Brunão. Bruno do quê? Liliane. Liliane e Brunão. Brunão. Está bom? Para todos vocês, um grande abraço aí. Dia dos namorados. Beleza? Tudo de bom para vocês. Vamos curtir essa sexta-feira, Dia dos Namorados. Vamos tentar, Ana? Ô, Wilson, não vai cantar o Lover Hertz comigo aqui, não? Não! Eu vou aumentar a letra, Zé. Eu vou aumentar a letra, Zé. Tira o microfone daqui, porque senão eu não vou conseguir. Vamos lá, vamos ver. Porque, na verdade, a gente nunca canta isso aqui, não é? É meio raro, mas vamos lá. Vamos ver se está bom. O mídia, eu nem vi o mídia, se ele para na metade. Sempre lá. Vai me acompanhar que está ferrado agora. Agora, vamos lá. Vamos voltar. A gente nunca canta isso. Vamos lá. Vamos cantar. E tem? Tem um sumo. A gente nunca canta isso. Não canta isso. Olha lá, tem um negocinho no meio fazer, né? Só porque é dia dos namorados. Ô, Fernanda, é pra você. Ô, Fernanda, o pavio está aqui sem namorada também, viu? A gente nunca canta isso. A gente nunca canta isso. A gente nunca canta isso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Sua boneca vai quebrar Vai liberar o nosso amor Feche os sonhos e sinta-me Um beijinho agora De alguém que não fez sem você Que não fez sem nem gostar De outra menina E nem me perdi Todo amor nesse mundo Parece querida Está dentro do meu coração O valor que eu tinha De vida comigo O corpo da minha amostra Coisa linda Coisa que eu adoro A cotinha de lá de mar que chove Coisa linda 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 Não te esqueças, meu amor, de quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu E um sonho para dois, viveremos a cantar, a cantar, o amor de Ana Nos teus braços, sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor, vem trazer meu teu calor Vem viver pra mim, Diana 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 Se inscreva no canal 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 Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Você vai ver Se inscreva no canal Palavras A noite Sou eu Não vai dizer Eu sei Um grande amor Eu vou Viver Boa Meia de live Eu tô Eu tô Tem o Eu tô O que Fala Pensar Ana 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 disse que vai fazer os backing vocals Eu tô Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aqui pra mim também Pra mim também Pra mim também Não Até hoje Até hoje Não sei se Não sei se Não sei se Não sei se o povo Não sei se o povo gosta muito, né? A Ana A Ana A Ana pediu uísque e a gogo A Fernanda pediu Queen Ah, não dá Achei A voz foi Já não tenho mais voz Não sei se o povo AOS Ela Ela Sol Toda 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 Abriu minha visão do jeito que eu amo Tocando pé no chão, alcanças e estrelas Tenho poder de mover as montanhas Quanto quer acontecer, derrubo as barreiras Para o amor não existe fronteira Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar Mas não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você fez só Sem, não é questão de aceitar Sem, eu sou mais uma nega A gente não pode perder Se a vida cansou de ensinar Seu amor nos dá raça Mas volto pra casa Abriu minha visão do jeito que eu amo Tocando pé no chão, alcanças e estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derrubo as barreiras Para o amor não existe fronteira Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não tem hora de chegar E não tem nem horas Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que a morte dá raça Mas volta na casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não é nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que a morte dá raça Mas volta na casa Valeu, pessoal Boa noite Fica pra próxima, tá bom? Beleza Valeu, verso, vale a honra aí Tchau pra vocês Obrigado, meu senhor Valeu Já fechou? Não Muito obrigado, senhor Duas horas, três horas de live agora, meu pai Valeu, galera Muito obrigado Ah, eu vou tocar uma Ô, Dado, com licença Sim, vai pegar a sua guitarra Com licença Vou tocar um som agora Qual que é o número do piano, Dado? Tem que botar piano Só piano? Só piano Deu banque aqui, viu? Desperta banque Banque? Banque Banque, perdi banque Põe um Está só piano aí? Não, 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 não Vai pegar o banco Banque Põe um Um Dado Agora daqui Deu banque Começa de novo Um grande piano. 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 Um grande piano.